Nossa, que fedor, meu! O senhor não presta, o senhor para, o senhor trava. Para, para, você que vem, o senhor traga. Aí, ó. Filma com os gols aqui, ó. Segura aí. Segura aqui, eu vou lá. E você iria, que é isso. O senhor vai ouvir, o senhor. Vai, querida. Gata mais, o que é o mais? Eu não quero, o senhor, o senhor. Eu não quero, o senhor, o senhor. O senhor, o senhor, o senhor. Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Volta logo pra São Paulo, ou eu pra aqui! Vamos lá, primeiro! Eu tô indo no Rio de Janeiro, eu tô indo no Rio de Janeiro. Não, não, não! Não, não! Agora! E aí Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Quem tá ali? A lua que eu tava ali! Eu tava ali! É o melhor que a do meuzinho, pei! Eu posso, tá o melhor! O meu é feio! Eu tô vendo, tu mano! Já aceitei! A lua é feio! E só você me já te soou! Vai, Fernandinho! Entra aí, entra aí! Fernandinho! 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 Vamo lá, Fernandinho! Eu quero mais me fora! 보�aninho! Tchau! Tá ilegal! Ta e me leva aqui na corrigão! Cóquero, mas me sentir! Vai! Volta logo pra São Paulo! Olha a traza! Que da hora! É corriga! courriga! É corriga! É corriga! Olha o que que é aí, velho, aqui é mais escuro a Forão É, olha, eu acho que tá mais escuro ou mais claro aqui É bem mais claro que escuro Olha a cor da mesa, se não tá preta, é azul do agulho, a sua contraste, se não tá feia